Mas, João, aquilo era uma equação Eu só tava resolvendo do negão a tubulação Aponte o dedo na cara do pôr-de-lheira Aponte o dedo na cara do pôr-de-lheira Aponte o dedo na cara do pôr-de-lheira Para aí, para aí, mas... Eu sou corno? O artista é corno? A celebridade é corno? Gente, eu nunca... Eu vou se estourar desse jeito Se me chamar de corno, eu vou criar uma confusão tão grande aqui Aponte o dedo na cara do pôr-de-lheira Um beijo no coração, fica com Deus Vou pra mim os telossos Vaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje aqui mais um vlog pra vocês Hoje estou indo no show De Dan Ventura O criador da Arrochadeira Pra mim vai ser uma satisfação Inove poder participar desse show E então Vamos mostrar tudo pra vocês lá Tentar fazer algumas perguntas Pra titio Dan E tô aqui na Na estação Pieiros Então, vamos que vamos Daquele jeito, aproveita aí Dá um like, se inscreva no canal e ativa notificações Se você for chegando Agora, tamo junto rapaziada Pois é minha rapaziada Já tô aqui na frente da casa do show Daqui a pouco Dan Ventura Chega Tentar gravar o máximo aí pra nós Entendeu? Muito ansioso pra esse momento Porque Dan Ventura tá ligado né Pararrochadeira Então Ansiedade tá a mil Daqui a pouco ele tá chegando aí O coração tá como Olá minha rapaziada Salve aí lá E aí rapaz Até que fim Bora fazer barulho Até que fim Vem ver a bagunça de pé Até que a BX Olha a BX aí Aqui é um pão do céu Isso mesmo O cantor do cara Fumando aqui É, rapaz parece um barabal Bicho é grande pra caralho Olha velho Da hora que eu ganhei baixinho As dois É, eu me sinto Quase me senti um anã E aí, ainda assistiu a história Ou não assistiu lá Hã? Assistiu a história A sua história No canal ou não assistiu? Pô, assisti, assisti, assisti Foi por isso que eu comecei a seguir seu canal Pô, eu falei Rapaz, o cartão de mim Aí sim, pô Rapaz, tava lá no vídeo Você nas redes sociais Com aquele vídeo que você fez lá Não fui Você já visitou meu canal? Você já visitou meu canal? Lógicas lá no centro Lá, pô Você fez lá outra Que você postou seus stories lá Ah, do cara Que eu falei Vou dar um trollado e tal Você já entrou no meu canal? Será Não vai esquecer Será que não vai esquecer Eu tô falando do X Siga meu canal Pronto, vou deixar o link também no descrição Pra ver a próxima Pronto, fica ligadinho aí Porque agora ele vai encher Ele vai acompanhar a gente O resto da turma toda É isso aí Vamos pra gente Vamos turma mais um show Dois show É, dois show Dois Amanhã tem um bocado Eu só vou Eu só entro no ônibus E apareço lá Apareço na balada O canal valeu sempre É Graças a Mas a galera A galera também Tem que levar em conta Que a gente fez um arranjo De a rocha Na rocha dele Aquela arranjo Que a galera gostou Nossa, caneta azul Perdeva todo mundo Até pra mim Ganhou Ganhou o troco Foi mais Mas já pegou um troco No caneta azul Tá ligado Tá batendo Pegou mais aí Os caras tirou Os caras botaram direitos Lá no meu Botou No meu botou Quem foi a XG Mas botaram a mão Mas não colocaram direitos lá Comigo não Comigo não Juntos, fica ligadinho aí Vamos fazer Vamos fazer suada É isso aí Tamo junto Ele jeito Vem, meu botão É isso aí Vem, meu botão É pra você agora. É o bom dentro do maluco, tentando esse reforço, mas vem, vem comigo, arrasta a coisa, mas senta os nós, não resista, é que isso é um imó, vai arrastando, apertando, amassando, desse jeito que é bom, mas senta os nós, não resista, é que isso é um imó. É um caso iaiaiai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu falo vai man종er uma mãozinha na cabeça pra descer até o chão. Show! 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 Show E a galera é condição Vai descendo até o chão Mãozinha na cabeça Eu fumo até descer Mãozinha na cabeça Com a mãozinha na cabeça Vai descer até o chão Chão, 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 chão Pode investir Você ainda não enxura Eu sou inglês Pega mais no corpo Toca essa rocha, vem a raiva E tá, 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 arrastando tudo Quero ver seu rebolada Que não põe no maluco Tá, 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 arrastando tudo Quero ver seu rebolada Que não põe no maluco Tô maluco, tô maluco, tô maluco E você pode quebrar, quebrar, quebrar Fala, rapaziada Eu tô aqui no Guarapirão Dance Logo mais tem bonde do maluco no palco Então vou tentar gravar também aqui pra vocês E se você tá chegando agora no canal Não esqueça de se inscrever aí Deixar o like, ativar notificações Pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Vamos dar uma atualizada aí Vamos bater nossa meta até o final do ano aí Então só preciso de cada um de vocês aí Pra fortalecer o nosso canal, beleza? E comentem também o que é que vocês acharam desse vlog aí com a banda bonde do maluco Muito bom, velho, da aventura Exemplo de humildade Cara, nota 10 Pra mim é muita satisfação pra participar desse show, velho, demais Muito, muita alegria, cara Você que é fã da rochadeira Do bonde do maluco Você vai entender O que é que eu tô falando Porque é emoção demais Quando eu comecei esse canal, velho Nunca nem imaginava que eu ia estar aqui Nesse momento De uma maneira certa ou não Representando Toda essa nação Da rochadeira Todos nós Todos vocês que amam a rochadeira como eu E assim Muito satisfatório Muito satisfatório estar aqui Representando aqui, velho Demais Muita alegria Só tenho a agradecer mesmo A cada um de vocês aí Pelo carinho de sempre E estar acompanhando a gente aí Beleza? Então Daqui a pouco eu mostro nada pra vocês Vamos junto, rapaziada Parece um anão e um gigante, velho Graças a esse cara grande, velho Gente, não tô abaixado Peraí, eu vou gravar, vai Peraí Um, dois, três, peraí Vai Hoje é aniversário dessa pessoa maravilhosa Pra quem não sabe É a principal pessoa que fica por detrás De todos os eventos que faz aqui Vocês ficam felizes Porque vão em banda nacional Vanda de todo tipo Da Bahia pra matar soldados do Nordestino E o Pedro Que agiliza esse negócio Estou muito feliz de estar aqui Nesse dia do aniversário do homem Do aniversário Vai falar, vai falar Ele não fala Ele só faz Faz um palma aqui pra ele aí Vai Vamos lá Atacatata Bracataca Cartacataca Bracataca É só Perjá É E é o rapaz, não vai perder a vida É voz da pá, tá, tá, é caruru, tá, tá Ô Pedro, eu vou comer seu povo Feliz aniversário do Pedro Vai, pra morar comigo, tem que saber que eu sou seu namor Pra namorar comigo, tem que saber que eu sou seu namor Você vai namorar comigo, alguns gringos são thermos Só diz né, só diz né Tô com vontade eu apareço lá na barada Tô com vontade eu apareço na barada Tô com vontade eu apareço na barada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL